Amados irmãos e amigos, hoje é um dia muito especial. É o dia que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que João disse no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, se realizou no nosso meio. Lá diz no texto, o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus o Pai. E nós podemos celebrar esse dia com muita alegria, muita festa e muita paz no coração. Porque o Deus Altíssimo, na eternidade, decidiu, decidiu nascer nessa terra, virar-se um ser humano para nos religar outra vez a Deus o Pai Celestial. Graças a Deus, não perca essa oportunidade de celebrar esta alegria no dia de hoje e procurar a paz que só Cristo pode dar. E não permita que no dia de hoje também o Senhor Jesus esteja ausente da vossa festa, do seio da vossa família, dos seus parentes queridos. que o Senhor esteja presente no meio de todo o acontecimento, o grande acontecimento de hoje. Como disse Jesus a Zaqueu, lá em Lucas 19, verso 5, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu durma, eu habite na sua casa. E como diz também Apocalipse 3, 20, eu bato na porta, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não permita que o vosso Natal fique longe da presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu, como pessoa pertencente a uma família muito querida, nós queremos desejar no dia de hoje um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E um grande abraço para todos vocês.